A partir de agora, você vai entrar, no mundo da vida, eu sei que você, nos compre, ninguém vai falar, eu falo, agora, você vai pensar. Acesse www.apoteose.com.br Apoteose, onde suas noites, descem. Acesse www.apoteose.com.br Apoteose, onde você vai entrar, você vai entrar, eu sei que você vai entrar. Acesse www.apoteose.com.br Acesse www.apoteose.com.br A partir de agora, você vai entrar, no mundo da vida, eu sei que você vai entrar. Acesse www.apoteose.com.br Apoteose.com.br Apoteose, onde suas noites acontecem. Acesse www.apoteose.com.br O que é isso?